VPFIRE! Fala VPFIRE! Good morning, good afternoon, good evening! Não sei que hora você tá consumindo isso, mas eu tô produzindo isso às 9h18 da manhã de um sábado. Então, olha só, presta atenção. Tá super estourado ali a minha estátua da liberdade por causa da iluminação do sol natural, né? Então, olha só o que a gente vai fazer aqui hoje. Começaremos a nossa Lesson 24. Você vai poder ver ela por aqui, que não vai dar pra ver muito bem nada, ou então na edição eu vou colocar em algum lugar aqui na tela. Vai estar em algum canto aqui também pra você. Basicamente, nós vamos começar o primeiro exercício da Lesson 24 e nós vamos entender esse diálogo entre A e B. O nome do exercício é Use Your Vocabulary, então repete aí com o teacher, ó. Do you usually come here on Christmas? Ou seja, o que significa isso? Você geralmente vem aqui no Natal? Aí a pessoa vai responder assim Yes, I do. I always come here on Christmas. Beleza? Show de bola? O que que significa? Sim, eu sempre venho aqui no Natal. O que que eu quero que você faça? Esse Christmas que tá aqui, como na aula anterior, na 23, você aprendeu várias datas celebrativas, datas festivas, feriados, enfim, eu quero que você substitua por outras datas, tá bom? Pode colocar, sei lá, o ano novo, sexta-feira santa, dia do trabalho, enfim. Você tem que trocar seis vezes aí e fazer aquele esquema de troca. Por isso que tem esse espaço aqui, ó. Tá vendo esse espaço aqui? Você vai colocar em cada linha dessa daqui uma troca, certo? Então, VPFIRE é isso. Esse exercício não tem enrolação, ele é direto ao ponto, ele é rapidinho. Só não vai esquecer que datas comemorativas sempre são escritas com letra maiúscula. Combinado? Agora eu vou começar a gravação da nossa próxima aula do Living the Language. Então, não esquece. Quem avisou aqui, fez tudo que o exercício pediu, marca a aulinha como concluída e deixa as nossas estrelinhas aí na plataforma, beleza? Have a great one, VPFIRE! See you next time!